Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Ontem, mais de 500 mil alunos voltaram às aulas no Estado. Uma escola na Zona Leste foi reinaugurada e é a primeira no Brasil com ensinamento bilingüe. O idioma estudado vai ser o japonês. Com a reinauguração da Escola Estadual Integral de Jamabatista, a instituição passa a ser a primeira do Brasil a oferecer o ensino bilingüe japonês. O governo japonês decidiu colaborar com a escola Jamabatista no sentido de introduzir este projeto de bilingüe português e japonês. A expectativa é de que outras escolas da capital também adotem o mesmo sistema de ensino com outras línguas estrangeiras. Nós já temos mais de 12% da nossa rede de escolas em tempo integral hoje no Amazonas. Nós somos a maior rede proporcionalmente de tempo integral do Brasil hoje e com certeza nós vamos chegar muito mais longe nesses próximos dois anos. As aulas da rede estadual de ensino retornaram hoje para os 515 mil alunos matriculados nas 587 escolas da capital e do interior. O governador José Mello anunciou repasse de 155 milhões de reais à Prefeitura de Manaus para obras de infraestrutura na capital. Os valores fazem parte de um pacote de ações conjuntas entre Prefeitura e Governo do Estado. As áreas beneficiadas serão saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda. O anúncio foi feito por José Mello ontem durante a leitura da mensagem do prefeito Arthur Neto na reabertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus. A cidade de Manaus tem cara de cidade grande, problema de cidade grande, mas não tem uma receita de uma cidade grande. Para resolver os problemas dessa cidade grande tem que juntar os recursos do município e os recursos do Estado. E isso deu muito bons resultados, então nós reafirmamos aqui a nossa disposição de continuar com esse trabalho. Terrenos abandonados na Zona Leste foram vistoriados ontem pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e Fundação de Vigilância em Saúde. Lugares ideais para criadouros do mosquito Aedes aegypti e Anófeles, transmissores da dengue e malária. Esses terrenos ficam no Nova Floresta, na área de maior índice de infestação, na Zona Leste. Nós continuamos tendo uma epidemia de malária transmitida pelo Anófeles, que é uma espécie de mosquito. E temos agora, junto com a Zika, que é uma repercussão nacional e internacional, a dengue, que recrudeceu no Amazonas e em outros estados do Brasil. Precisamos, de fato, de uma ação sistêmica. O que acontece é, temos aquela ação, ela dá alguns resultados, melhora e depois se abandona tudo. Aí o problema volta maior. Lixeiras viciadas e a céu aberto, muito mato e água parada tem sido comum por aqui. Perigo para famílias que moram próximas. O filho de Dona Gina, de seis anos, adoeceu de malária seis vezes. Muito carapão não tem aqui. Deus o livre. Quando chove, então, só deu mesmo. Agora tem que ter o repelente, porque é muito mosquito, muito mosquito, um tal de... É como um mosquitinho preto que está dando agora, está entendendo? A Fundação de Vigilância em Saúde esteve no local e fez um levantamento dos casos de suspeitas de doenças. Verificar dados do local, da área, dados esses de casos de dengue, zika vírus ou chikugunha e tomar medidas de contenção de barreiras sanitárias no contexto de termonebulização, a questão da visita domiciliar, orientação. O jogo beneficente dos amigos de José Aldo e Antônio Pisonia vai levar estrelas do esporte e da música para a Arena da Amazônia dia 20 deste mês. Os torcedores já podem adquirir os ingressos. Alex é fã do lutador José Aldo. Assim que ficou sabendo da partida, correu para garantir os ingressos. Porque lá na comunidade todo mundo gosta de José Aldo e aí resolvi vir logo para não perder os ingressos, entendeu? Por esse caso eu vim logo. Dona Luísa veio por causa do filho, mas acabou levando sete ingressos para toda a família. E meu filho que me avisou, mamãe, estão fazendo isso daí, se a senhora quiser que vai ter a promoção de um jogo beneficente, né? Aí a gente já veio, comprou as coisinhas e do mercado já viemos para cá. Era apenas um jogo amistoso entre amigos, mas o evento cresceu e agora vai servir como teste operacional da Arena da Amazônia para os Jogos Olímpicos. Acabou virando várias ações dentro de um evento só, né? Nós vamos ter a questão de um treinamento para a Olimpíada de 2016. O jogo de futebol acontece aqui em Manaus e o Comitê Olímpico Internacional solicita um jogo teste, um evento teste. Jogos vão ser realizados em dois horários. Um às três da tarde e o outro às seis da noite. Para garantir os ingressos, o torcedor deve trocar um quilo de alimento não perecível ou comprovar uma doação de sangue em um dos oito postos de atendimento. Sanduíches artesanais continuam em alta aqui na capital. Agora a novidade é que o Big Sanduíche também está bem maior, quatro vezes. Já pensou em comer um sanduíche de um quilo e meio com cinco andares de hambúrgueres artesanais? Agora você já pode pensar e melhor que isso, pode saborear. Manaus vive a febre dos Big Sanduíches. Partiu do cachorro quente, que a gente trouxe um cachorro quente de um quilo para cá, um cachorro de 34 centímetros. Aí teve a brincadeira do desafio, começou a rodar na casa, o pessoal vinha para cá, tinha que comer ele até três minutos e não pagava. E acabou o cachorro quente, foi quando a gente começou nessa nova tendência do hambúrguer artesanal. O sanduíche é grande, mas tem gente que dá conta de comer um sozinho. Várias pessoas já conseguiram comer ele sozinho, inclusive tem um amigo meu que me fez um desafio que se ele comesse dois ele não ia pagar. Eu falei ok, só que ele não conseguiu comer dois, mas ele conseguiu comer um e meio. Agora, você já sabe o que é um sanduíche artesanal? O sanduíche artesanal vem do hambúrguer artesanal, do hambúrguer artesanal, não aquele industrializado. A gente compra os cortes de carne, mói e tempera, cada casa tem o seu tempero, a maioria é secreto e cada casa tem o seu tempero, tem o seu sabor e isso que diferencia cada casa. E os clientes aprovaram a ideia. Ah, o lanche é uma delícia, sabe? No primeiro dia que eu vim aqui eu fiquei apaixonada por aqui, porque além da recepção ser muito boa, o sanduíche é uma delícia, a batata, então vamos pedir essa batata. O Monster é um desafio, como eles chamam, o desafio do Monster aqui, é muito popular e eu não, particularmente, eu não garanto comer o Monster sozinho, mas tenho vontade. Assim que algum dia um amigo meu falar assim, ah, vamos tentar, a gente tenta comer, apesar de que todos são muito bons. O meu favorito, particularmente, é o Voyage. São 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui, outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Obrigada pela audiência, até amanhã. Obrigada.